O que é que vamos ter da Tiverna Antigua? O que é que vamos ter da Tiverna Antigua? O que é que vamos ter da Tiverna Antigua? O que é que a sopa de Miaval é confeccionada? Leva muita coisa, os ingredientes todos, basicamente o que é que leva é carnes cozidas para dar o sabor, carne de porco e de vaca, depois leva feijão seco e couve, nabiças, muitos ingredientes. É só uma sopa que posses trazer? É só uma sopa. E quantos litros? 70. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que vão ao congresso, o que é que tu vais dizer para experimentar a tua sopa? Porque é uma sopa deliciosa, que faz lembrar os antepassados. Ok, muito obrigado Catarina Nobre, do Tesquinha das Mitas, não é no plural, é no singular e seguimos para o terceiro setembro. Joana, bom dia. Bom dia. Célio, porquê o Célio? Vocês mudaram o nome ao restaurante? Mudámos sim, nós tínhamos o nome Claustro, que era o nome que estava agregado à família há vários anos. Joana, estamos a falar do restaurante da Corredora. O restaurante da Corredora. A minha mãe tinha um café e o restaurante designava por Claustro. Entretanto, ela despassou o Claustro lá de cima e não fazia sentido mantermos o nome, já que não pertence à família lá de cima, e decidimos mudar para Célio para relembrar o nome antigo de Tomar. Portanto, deixamos de se chamar Claustro para se chamar Célio na Corredora. Exatamente. Em relação ao Congresso da Sopa, o que é que vocês trazem? Sopa de peixe. É que trazemos sempre a nossa sopa de peixe característica da nossa cozinheira, que faz isto, na minha opinião, muito bem. Como é que se chama a cozinheira? Fernanda. É o segredo da sopa, é o da Fernanda. É o da Fernanda. Não vamos revelar. Como é que se chama a sopa? Sopa de peixe, mesmo, básica. Normal? Normal. Nenhum peixe especial. Muito peixe. Muitas qualidades de peixe e muito amor. E carinho. E carinho. Obrigado, Giovana. Obrigada. Giovana Santos, a representação do Célio, que é um restaurante que está na Corredora e que mudou de nome, chamava-se Claustro. Seguimos para o São Lourenço. São Lourenço, bom dia. Olá, bom dia. O seu nome? Nuno Varinha. Nuno. Como é que vai ser este Congresso 2022? Muita sopa? Eu acho que sim. Eu acho que vai bom, é preciso que haja apetite e aí corre tudo sempre bem. Em relação ao restaurante São Lourenço, o que é que vocês trazem para as pessoas degustarem? É a sopa alavradora. É tudo o que tem a horta. Tudo. Tudo. Aquela sopa que tu ingeres e vais cavar uma terra, dá para tratar. É, exatamente. Exatamente. Para dar força. Ok Nuno, em relação ao teu restaurante, tudo a correr bem? Depois dos problemas da pandemia? Está. Graças a Deus, cá vamos andando e pronto. Ok. Muito obrigado Nuno. O restaurante São Lourenço com a sopa alavrador. Aqui no stand do Rancho Folclórico, os camponeses do meu joelho. Bem, não sei se vamos dançar um fandango. Alguma das meninas pertence ao rancho. É uma das nossas sopas, mas tem a força para. Como é que se chama essa sopa? Sopa da Pedra. E o seu nome? Vera Nunes. Vera, também dança no rancho? Também danço no rancho. Então, estão os ingredientes todos. Todos. Sopa, dançar, uma sopa forte, o que é que leva a vossa sopa? Enchidos, batatinha, feijão, carne, para dar força, para termos sustento, para ter força para dançar. Ou seja, é a sopa que o rancho prepara antes das atuações. Exatamente. Que é para termos força. Depois, para quem não pode comer uma coisa tão forte, porque o rancho é para todas as idades, temos um caldo verde. Pronto. À base da batata e da cenoura e da cebola, depois com o couve. Portanto, o rancho traz duas sopas para este congresso da sopa. E, em relação às vossas atuações, como é que está o verão? Preenchido? Não. Este ano estamos, e está tudo ainda muito incerto, temos atividades, temos atividades em que participamos, nomeadamente esta, mas estamos a preparar um grande regresso para o ano, com o nosso festival inserido na festa dos tabuleiros e para o ano sim, já pensamos ter um ano mais, com mais atuações. Este ano, ainda tudo muito incerto, vamos nos preparar para... Muito obrigado. Bom congresso. Obrigada. Vamos ter o rancho folclórico de regresso à atividade apenas para o ano, como disse a representante aqui no congresso da sopa, até porque eles vão fazer o festival como é natural e normal na festa dos tabuleiros, integrado na festa dos tabuleiros, que já tem datas. Já lá vamos, avançamos para o pica-pau amarelo. O pica-pau amarelo hoje está preenchido, sempre em altas. Tiquinho, bom dia. Bom dia. Estás em grande forma para a sopa, o que é que traz? Olha, temos a sopa da sogra e a sopa de ervilhas com presunto. A sopa da sogra... A sopa da sogra é a que dás à tua? Não. 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 Não há sogra. Não há. Aconselhas? Há. Mas neste pormenor da sogra, o que é que tem de ingredientes? A sogra que está nesta sopa. Está à altura. Está à altura. Isto é... Tem chitos, tem carne, cenoura, batatas, cuvas e está espetacular. E a outra? A outra é ervilhas, cenoura, presunto e também está em bocával. O que é que tu achas para este 2022? São Pedro, falaste com ele, combinaste tudo. O restante? Vamos ver. Excelente, está um dia excelente para a prática da ingestão de sopas e vai ser um dia espetacular, acho eu. Obrigado. Em relação à tua forma física e o Tiquinho, para quem não sabe, foi jogador do União de Tomar. Como é que está? Sempre em forma. Sempre em forma. Obrigado, Tiquinho. Aqui o máximo representante do pica-pau amarelo. O Pedro Silva já está naquela fase que pode dar a sua opinião própria sobre as sopas que já degustou. É verdade. Olha, eu já provei dois tipos de sopa da pedra e curiosamente ambas tinham pedra. Qual era a pedra maior? Saborosíssimas. Saborosíssimas. E proveito também a sopa ali da escola da pedreira, com o ovo, o caldo, está pura e simplesmente fantástico. Portanto, estás a apostar nas sopas da pedra. Vou continuar a acompanhar-vos também, vocês vão entrevistar e eu vou provando logo a seguir. Muito bem. Temos aqui o homem que vai dar, neste caso, a opinião própria sobre aquilo que está a degustar. Neste caso, o repórter Hertz Pedro Miguel Silva. Vamos avançar para o restaurante Picadeiro. O restaurante Picadeiro que já está também aqui a postos para servir as sopas aos convívios, aos congressistas, neste caso. Bom dia. Indireto para a Hertz. O que é que traz de sopa? Sopa de pombo do restaurante Picadeiro. É uma sopa com pombo caseiro que nos dá algum trabalho a cozinhar. Está bom? Porquê que dá tanto trabalho? Porque são peças pequeninas que temos que cozinhar, temos que depois desfiar tudo e pronto, até chegar aqui dá algum trabalho. Mas é uma sopa que não é muito habitual haver e por isso a diferença vocês apostaram nisso? Sim. Todos os anos que participamos é sempre sopa de pombo por isso mesmo. Canja de pombo por isso mesmo, porque havia muitas sopas, no princípio não havia canja nenhuma. Depois mais tarde, agora hoje não sei, mas mais tarde depois houve outras pessoas a fazer outras canjas. Mas canja de pombo somos só nós. Como é que é o seu nome? Olinda. Dona Olinda. Outra sopa? O que é que o Picadeiro trouxe? Não, não. Este ano só trouxemos... Ah, eu estava a ver dois barros e pensavam que eram diferentes. Não, vai ser as duas, vamos ser duas pessoas a servir sopa. Duas pessoas, mas a mesma sopa? Sopa de pombo? Sim, sim. Só sopa de pombo. Muito obrigado. Dona Olinda. Restaurante Picadeiro com a sopa de pombo no Ninho do Falcão. Como é que é o seu nome? Bom dia. Hilda Pires. Hilda. Dona Hilda, o que é que podemos esperar aqui do restaurante Ninho do Falcão? Uma sopa de peixe muito boa. Uma sopa de... Não se consegue recordar. Parece-me que tem cenoura. Tem tudo. As carnes todas. Ah, isto foi feito... Como é que é? Dos Açores. É... A sopa dos Açores. Pronto, fica batizada. A sopa dos Açores. Me está a pedir ajuda aqui à sua colaboradora, à Aida, para nos explicar o nome da sopa. Sopa do Espírito Santo e sopa de peixe. Sopa do Espírito Santo? Pois, como era do Espírito Santo? Muito bem. Sopa do Espírito Santo tem também tudo a ver. Festa dos Tabuleiros. Tem essa ligação. Para além disso, vamos ter o escondimento. O escondimento. Acho que é... As coisinhas... Que é os pãozinhos e os coentros. Que vai saber muito bem. Daniela. Bom congresso. Muito obrigado. O restaurante... O restaurante Ninho do Falcão. Com duas sopas no Manjar dos Templários. Vamos perceber que sopa... Vem ao congresso da sopa no Manjar dos Templários. Mas bom dia ao seu nome. Pereira. Pereira. Estamos em boa casa, Sr. Pereira. Paulo Pereira. José Pereira. Sra. Sra. José. Acertei. Muito obrigado. José. O que é que vamos ter aqui no Manjar dos Templários? Com certeza o leitão. O que é que destaca na sopa de leitão? É para estar a carne, por exemplo. O leitão... Onde é que é assado o leitão? É no Manjar. No Manjar dos Templários. E trazem só uma sopa? Só trazemos uma sopa. Quantos litros? 70 litros. 80? 70. Muito bem. Sr. José. Bom congresso. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom dia. O restaurante Manjar dos Templários com a sopa de leitão. A tradicional também. Vamos perceber aqui na Lúria. Estamos quase a terminar esta ronda aqui pelos restaurantes. Constante no congresso da sopa 2022. Muito bom dia. O teu nome? Muito bom dia, Francisco. O que é que o restaurante Lúria nos vai trazer aqui ao congresso da sopa? Então, para a 28ª edição vamos trazer aqui uma sopa um bocadinho fora do percurso que já há percorrido. Foi a sopa de Lampreia. Este ano trazemos a sopa de bacalhau. Ou seja, há uma alteração. Há uma alteraçãozinha, exatamente. O ano proporcionou-se a termos que alterar para a sopa de bacalhau, que é a partir de também esperamos que seja aceito de boa vontade, pelos congressistas queiram assim. O que é que destacas da sopa de bacalhau? Aqui, nomeadamente, o bacalhau, mas também aqui um bocadinho umas massinhas de cuscos, a acompanhar este creme de legumes. Acaba por ser um bocadinho diferente, dada uma sopa, não a tradicional sopa de peixe, mas sim uma sopa mais específica do peixe, neste caso o bacalhau. Muito bem. De resto, a sopa da Lúria, a sopa de bacalhau, parece mesmo um autêntico creme. Dona Anice, quantas sopas tem o lote disponível? Tem a sopa de peixe e a sopa à lavradora. A sopa à lavradora? A sopa do campo. A sopa do campo. Presumo que vá concorrer com a do rancho. Vê o que é que dá mais força. Vamos ver. A nossa tem carne, tem... Já provou a sopa? Já, claro. Vai conseguir ter mais força para servir tanta gente? Vamos ver, se calhar vou. O que é que destaca na confecção desta sopa? Então temos a sopa de peixe, que é o original. Leva o peixe e temos depois a sopa do campo, que leva carnes, batata, leva cenoura, nabo, couve, tudo o que era para o pessoal que ia trabalhar para o campo, leva feijão, tudo que tinha força para trabalhar. E depois tem sempre aqui uns rissóis de entrar? Sim, um miminho, uns rissóizinhos para aconchegar mais o estômago. Muito obrigado, Eunice, em representação do restaurante Lodge e desta fila, digamos assim. Terminamos com o IPT, que já está a preparar-se para trabalhar e por isso tem que também alimentar-se. Bom dia, como é o seu nome? Bom dia, Liliana. Liliana, o que é que vamos ter no IPT? Sopa do IPT, já ouviu há pouco, o que é que leva? A sopa do IPT leva verduras com ovo, batata, cenoura, feijão e leva carne branca, vado porco. Liliana, se eu comer uma sopa IPT garanto que eu passo nas frequências todas e nos exames? Eu garanto que esta sopa simboliza a garra e a força que os estudantes precisam para passar. Agora, se você passa ou não, é uma questão de comer assim bastante sopa. Eu sou melhor a comer sopa do que a passar nos exames. Promenosa à parte, o que é que espera deste congresso? Espero que corra bem e que saia daqui sem sopa. Muito bem, muito obrigado. A associação de peixes também a participar, como sempre, não é? Já é tradição neste congresso. Como é que se chama? Começamos por aí. Cesara Maduro. Cesara, que sopas é que nos traz? Trazemos a sopa do gaiato, que é uma sopa de creme de abóbora e a sopa do galifão, que é uma sopa de grão com bacalhau também, onde pode acompanhar depois com o pãozinho torrado, o coentro e o ovo cozido, cortadinho, como assim o entender. São receitas tradicionais, não é? Sim, que nós já trazemos há muitos anos, participamos neste congresso. Sopa do galifão, pensar-se-ia que eventualmente teria um galo ou qualquer coisa do género? Isso terei que perguntar ali à minha cozinheira, exatamente do que é que é o galifão. Era bacalhau e era grão, não é? Uma sopa mais pesada, mais forte. E então, como pertencemos a uma escola, vem até ao de cima a sopa do galifão. Muito bem, está a explicação feita. A escola produz também todos os dias as refeições para os seus alunos, não é? Sim, para os nossos alunos. Também estamos a fornecer a escola da Linhaceira e também estamos a fornecer Gualdem Pais Filarmónica. Graças a Deus tem corrido bem e assim esperemos continuar com a ajuda da Câmara e a nossa colaboração em concordância uns com os outros. Assim temos feito há uns anos para cá. E os alunos continuam a gostar de sopa ou não? Continuam a gostar de sopa, sim. Na nossa escola todos os dias os alunos comem sopa. Muito bem, obrigado. Felicidades então para a Associação de Pais, encarregados de educação de alunos da EB1 e Jardim de Infância da Freguesia de Casais, com sopa do Galifão e sopa do Gaiato. Também mais duas, duas sopas então aqui em presença neste Congresso da Sopa. Vamos falar agora com a Associação de Pais e encarregados de educação da Petareira. Como é que se chama? Bom dia, o meu nome é Eduardo Canha. O que é que nos traz a Associação de Pais? Hoje trazemos uma sopa de Santa Teresinha e um cremezinho de abóbora que normalmente fazemos lá na escola para os nossos meninos. O creme de abóbora percebemos que leva à abóbora, não é? A sopa de Santa Teresinha, do que é que é feita? A sopa de Santa Teresinha é uma sopa com alguns legumes e tem a particularidade de levar ovo. Normalmente, quando a sopa é feita na escola, o ovo é adicionado na confecção, mas em virtude de haver pessoas que possam ser alérgicas ou para não azedar a sopa, trazemos o ovo à parte e misturamos à medida que a pessoa quiser, caso queira ou não. Falemos da escola e dos alunos, fala-se que as crianças não gostam de sopa. Como é que é? Até que, pronto, até que costumam comer bastante bem as sopas. Felizmente, lá na nossa escola, têm comido muito bem as sopas. Aquilo, pronto, como é também uma confecção mais caseira, a sopa tem outro sabor. Mas, felizmente, têm-se comido muito bem. Trazem, naturalmente, muitos litros. Esperam esgotar por completo, não é? Sim, sim. Esperamos ir por volta das duas da tarde já não termos sopa. Então, vá. Há que apressar a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Pedreira, também, aqui com duas sopas neste Congresso da Sopa. Muito obrigado, Felicita. Obrigado, nós. Então, muito boa tarde. Vamos aqui falar, então. Como é que se chama? Ana. Ana que? Ana Dias. Ana Dias. Que sopas é que nos trazem? A sopa da pedra e a sopa de salsa. Bom, dá para perceber. Toda a gente sabe o que é uma sopa da pedra. A sopa de salsa leva a salsa, não é? É um creme, basicamente, com a salsa e leva ovo. Que expectativas é que tem em relação àquilo que pode ou não acontecer aqui hoje? Vão esgotar a sopa? Como os outros anos sim. Sim, todos os anos acaba a sopa, sim. E a panela é bem grande. As pessoas continuam a gostar de sopa. Qual é a vossa perceção? As pessoas continuam a gostar de sopa, pelo menos como muita sopa. Sim, as pessoas continuam a gostar de sopa e acho que vai vir imensa gente e vai ser giro. Há algum tempo já não temos este evento e espero que corra tudo bem. Agora que acabou a pandemia, entre aspas, não é? Mas está tudo desejoso, não é? Sim, está tudo desejoso de ir a um evento e descontrair um pouco, sim. Muito obrigado, felicidades. Então vamos aqui também, neste caso da cervejaria, cervejaria, assim é que é, Casa da Vera, um stand que tem inclusive alguns dos ex-libres de tomar, neste caso o tabuleiro e também a roda. Eu vou falar aqui com, como é que se chama? Ana Pereira. Ana Pereira, que sopa é que nos traz? Hoje trago a sopa do presunto e o creme de cogumelos. Exatamente. Um pouco da descrição daquilo que é cada uma das sopas. A sopa do presunto normalmente é, aproveitamos o osso do presunto, descarnamos o presunto e depois fazemos uma sopa com a couve, a massa, como se fosse uma sopa alabrador, mas com o ingrediente extra que é o presunto. Muito saboroso, presumo. É um bocadinho quente para esta altura, mas é saborosa, sim, muito saborosa. Não é salgado para aqueles que têm essa preocupação, não é? Não, o presunto tem que ficar no molho por causa de, exatamente, sair o sal, senão seria uma sopa salgada. O creme de cogumelos é uma especialidade central tapas, pois há muitos anos trazemos esta sopa ao congresso das sopas e, portanto, é um creme de cogumelos que faz-se normal, mas tem sempre um segredozinho. Pronto, já sabemos que não vamos ter acesso ao segredo. Não. Perspetiva de esgotar a sopa toda, não é? Sim, nos outros anos temos, é habitual esgotarmos as sopas. Não só eu, mas todos os restaurantes. Normalmente as pessoas vêm com aquele prazer de desgustar a sopa ainda mais. Agora, tivemos tanto tempo parados, acredito que seja mais rápido ainda. Muito obrigado. Obrigado. Felicidades para o central de tapas. Ficávamos para já por aqui, nesta breve ronda. Vamos continuar a acompanhar. Tchau. 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 Tchau.